E aí, gente, excelente dia para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao Bem Fit. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, sou o Cicin Pelli de Série, profissional de educação física, colaboradora Anima Unibh, coordenadora do grupo de dança e fitness Unibh Fit. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e a nossa videoaula hoje é muito especial. Alongamento, sim. Ai, professora, eu detesto alongamento, dói. Ai, professora, eu não dou conta de fazer nada, não quero sentir dor. Ah, mas eu sou muito encurtada, então. É aqui mesmo, é essa aula que você vai fazer. Eu vou deixar gravado para vocês. Claro que existem progressões desse treino que eu vou deixar aqui hoje. A gente vai postar mais, tá? Mas, hoje é o início de tudo, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão, pode mandar lá na Órbita, por favor, tá? E vamos começar. Algumas dicas muito importantes para se realizar um bom treino de flexibilidade. Primeira coisa, isso. Controlar a ansiedade. A gente não consegue, em uma aula, fazer um movimento como esse, nessa amplitude. Isso aqui, a melhora vai acontecer de forma gradativa, tá gente? O treino precisa de ser contínuo. Não vai ser assim, ah, eu vou treinar flexibilidade hoje e daqui dois meses. Nossa, mas eu não tô conseguindo nada. Não é assim. Tudo bem? É muito importante que aconteça de forma, como eu já havia falado, contínua, ok? Eu vou dar algumas dicas com relação à progressão da aula, tá? Ao desenvolvimento da aula. A primeira dica, a postura, a postura, ela deve ser correta, né? Ah, professora, então o movimento vai ser sempre bonito, vai ser sempre bem feito? Sim. Tá? Isso é uma dica de que ele tá correto. Beleza? Respeitem a segunda dica. Respeitem o limite de vocês, tá? A gente não tem que fazer além do que dá conta. Ah, eu só consigo aqui. Eu vou ficar aqui. Ah, eu só consigo aqui. É aqui que eu vou ficar. Não adianta a gente trabalhar de forma errada pra ter uma amplitude de movimento maior, ok? A terceira dica, respirar. Inspirem e expirem todo o tempo de execução de qualquer movimentação aqui dessa aula. Beleza? E outra coisa, a gente vai manter 30 segundos em cada movimentação. Aqui eu vou fazer de forma contínua, mas é ideal que vocês fiquem 3 vezes em cada movimentação. Então, se eu tô alongando pra cá, por exemplo, eu vou ficar 3 vezes aqui. Então, eu vou ficar 30 segundos aqui. Depois, eu vou trocar de lado. 30 segundos do outro lado. Depois, 30 segundos à frente. Aí, eu vou repetir isso tudo. Eu vou deixar uma sequência pronta pra vocês aqui hoje. E é uma sequência que vocês podem fazer ali da casa de vocês. Então, gente, vamos começar. Nós vamos começar pelos membros superiores, ok? Vamos lá comigo. Lembrando, hein? Sempre inspirando e expirando. Ah, professora, eu tenho muita dificuldade de ficar sentada dessa forma, sem um apoio. Não tem problema, gente. Apoia no sofá, se for possível. Na parede, tá? Com o tempo, você vai melhorando e conseguindo permanecer nessa postura. Uma dica muito importante, eu vou virar de lado pra que vocês possam vir melhor. A gente senta dessa forma. Então, a gente tá projetando o nosso tronco um pouquinho pra frente, tá? O que que não pode acontecer de jeito nenhum? Isso, tá? Ah, professora, eu posso usar as minhas mãos aqui atrás até eu acostumar? Pode. O que que não pode acontecer? Isso, 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 tá? Então, a postura é muito importante, beleza? Outra pergunta. Eu não consigo ficar dessa forma. Não tem problema. Fique do jeito que for possível. Principalmente agora, que a gente tá começando com o alongamento dos membros superiores. Ok? Então, vamos comigo. Alonga em cima, entrelaça os dedos e fica. Lembrando sempre de inspirar e expirar. E pra quem tá fazendo em casa, 30 segundos em cada movimentação. Ok? Três vezes. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer, como eu havia falado no início do vídeo, duas vezes aqui, mas vocês, por favor, façam três aí na casa de vocês. Tá bom? Sempre lembrando da postura. E sempre fazendo as inspiração e sempre fazendo as inspirações e expiração de forma completa e pausada, ok? Olha, essa movimentação é tão simples, vocês podem fazer isso todos os dias, tá? Ah, eu trabalho em home office o dia inteiro, o que que eu posso fazer pra melhorar a minha postura, pra evitar dores. Então, esses alongamentos aqui, principalmente os de membros superiores, vão ajudar vocês muito. A gente vai ter uma musiquinha de fundo, gente. Nós estamos com uma musiquinha de fundo aqui, mas vocês podem fazer com a música de preferência de vocês, colocar o fonezinho de ouvido e fazer desse momento um momento bom pra vocês aí. E lembra, gente, treino de flexibilidade, alongamento, não vai ter como objetivo principal o aumento da amplitude de movimento, mas vai ter como objetivo principal a sua melhora nas atividades funcionais. Esse é o principal objetivo do treino de flexibilidade. Muito bom. Agora a gente vai lá atrás. Eu vou virar de costas, só pra vocês verem como que fica essa... Essa é a movimentação, tá? Ó, aqui atrás eu vou pegar e puxar pra baixo e não só pro lado, ok? Deixa eu virar de novo, pode continuar aí. Vamos trocar o lado? Trocou. Muito bom. Desce os braços devagar. E agora a gente vai alongar uma região que é muito tensionada durante o dia todo, que é a região da cervical, tá? Tentem fazer isso várias vezes ao dia, se for possível. Vocês não vão gastar nem três minutos pra fazer, principalmente esses alongamentos aqui mais básicos. Trocou. Trocou. Pensa sempre em abrir. Muito bom. Muito bom. Excelente. Vamos fazer mais uma vez. Vamos fazer mais uma vez. Trocou. Trocou. Outra dúvida super frequente. Professora, o meu lado esquerdo é muito pior do que o meu lado direito. Eu tenho muito menos flexibilidade, normal. Todos nós. Não se preocupem. Volta devagar. Agora, vamos dar uma relaxada. Soltar um pouquinho os ombros. Pra trás. Pra frente agora. Pra frente agora. Muito bom. Aqui, ó. Alongou. Excelente. E lembra, gente. Cuidar da postura o tempo todo. Tá? E fazer a respiração correta. Vamos trocar? Outra. 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 Muito bom. Agora, a gente vai fazer uma rotação de tronco. Só pra dar uma soltadinha. Tá? Então, deixa os braços por aqui. E vão comigo. Muito bom. Desceu. Soltou. Aí. Excelente. Vamos começar agora a alongar os membros inferiores. Então, como eu falei, gente. Essa sequência que eu trouxe pra vocês aqui hoje. É uma sequência muito simples. E que vocês podem fazer. Quantas vezes. For possível. Ah, professora. Eu não tenho tempo de fazer essa aula inteira. Não tem problema. Ela vai ficar aqui gravada. Faça a metade. Por exemplo. Membros superiores. Primeiro. Um dia. No outro dia. Membros inferiores. Aí. No dia que você tiver mais tempo. A aula toda. Tá? E eu vou. Gravar mais coisas. Dar mais dicas pra vocês aí. Beleza? Vamos lá? A gente vai começar. Com as duas pernas juntas. Tá? As pontas dos pés puxadas. E aí. É aquela mesma informação. Que eu dei. Lá no início da aula. Com relação a forma de. Sentar. Tá? Eu vou virar novamente de lado. Pra mostrar. Aqui. Essa é a postura correta. Ok? Aqui não. Aqui não. Aqui não. Beleza? Ah professora. Tô com dificuldade de ficar. Não tem problema. Você vai deixar as suas mãos ao lado. Ou um pouquinho pra trás. Só não pode depositar o peso. Ainda assim tá difícil? Parede. Tá? Beleza? Parede. Sofá. Algum lugar que dê pra vocês sentarem encostando a coluna como um todo. Tudo bem? Eu vou ficar de lado. Eu acho que vai ajudar vocês mais. E vou mudando a posição à medida que o movimento for mudando. Tudo bem? Vamos lá comigo. Fica em cima. Alonga. Pensa em crescer. E ir pra frente. Aí. Flexiona. Pega lá nas pontas dos pés. Fica um pouquinho. Solta a cabeça. Relaxa. Agora, vocês vão alongar tudo. Mas, não precisa fazer além do limite de vocês. Então, aqui ó. Alongou. Deu pra ficar? Com a coluna reta? Fica. Não deu. Solta. Retifica. E fica onde for possível. Beleza? Vamos comigo. Desenrola o tronco. E subiu. E fica aqui em cima. Muito bom. Lá na frente. Onde for possível. Gente, esses braços arredondados aqui de balé, não tem necessidade de vocês fazerem aí não. Tá? Só fica com a postura correta. Isso aqui é porque faz parte da minha vida. Vamos lá. Pode deixar o braço aqui. Pode deixar o braço aqui. Pode deixar o braço aqui. Não precisa de ser tão mais larenta, não. Flexiona. E desce e solta. Agora, a gente vai alongar e vai tentar ficar. E abre o preto. Ah, tá difícil aqui. Ah, então eu vou ficar aqui. Ou eu vou ficar aqui. Com a postura correta sempre. Vamos lá. Desenrola. E cresce. Muito bom. Vamos mudar a posição, tá? Dá uma movimentação. Aí agora eu vou retornar pra frente. E aí. Aqui vai ser o seguinte, gente. A gente vai estender uma perna, abrir uma perna e deixar a outra flexionada. Tá? A gente vai deixar as mãos aqui, próximo ao do pé. Ponta do pé puxadinha lá do lado. Ok? Sem tirar o quadril do chão. Alonga. Alonga a lateral. E fica. Lembrando sempre de ir para frente e não para trás. Muito bom. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Lembrando, hein? Três vezes para cada lado. É importante que vocês alternem os lados para fazer a recuperação. Tá? Alonga. Faltando. E fica. Um e fica. como eu falei gente temos sempre um lado melhor do que o outro aí o que não pode acontecer ai meu lado direito é ótimo então eu só treino ele não não tá meu lado direito é ótimo esquerdo não eu vou fazer a mesma vou dar a mesma importância para os dois lados tá e principalmente o que não é tão flexível é o que você vai mais investir trocou vamos lá e vocês vão perceber que a medida que a aula vai acontecendo as repetições dos dos movimentos por exemplo lá na terceira vocês vão ver que já vai acontecer uma melhor tá na terceira repetição da mesma aula e a progressão gente então assim não vai não esqueçam de fazer treinos de flexibilidade né não esqueçam de alongar ok isso é muito importante a gente não consegue isso é de uma vez só ou então treinando assim de dois dois meses de três três meses uma vez tá agora o desafio vou tentar abrir as duas pernas a professora não consigo fazer isso de jeito nenhum encosta na parede deixa as mãos atrás e cada um tem o seu limite gente isso aqui é devagar que a gente consegue o que que não pode acontecer com essa postura ficar assim beleza assim com o pé para dentro caindo assim para dentro você pode até deixar ele solto se não der conta de puxar a ponta tudo bem vamos lá aqui ó a gente vai dar uma soltadinha primeiro de valor abrir os braços ao lado e como se tivesse alguém puxando a gente pelo ponto dos dedos tá não é isso aqui que eu quero eu quero isso aqui ó para um lado para o outro para um lado para o outro vou contar até 10 em 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 parou solta um pouquinho agora a gente vai fazer a uma flexão lateral aqui ó tá para direita para frente para a esquerda tudo bem vamos começar comigo lembrando gente são três ciclos inteiros desse que eu vou fazer aqui na aula vocês vão ver só dois mas aí na casa de vocês vocês podem fazer três ok vamos lá alongar olha aqui o que que não pode acontecer isso 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 tá a gente vai pensar em ir para frente e alongar e aí fica aí vira para a perna a mesma coisa gente professora não dou conta é aqui que eu vou ficar É aqui, é aqui, é aqui, aqui com o tempo que a gente vai melhorando a flexibilidade, a gente vai conseguir aumentar a amplitude do movimento, que a gente vai descendo, o importante não é descer gente, o importante é fazer o alongamento, tá? E o que que vai? É a cabeça? Não, é o peito, então eu vou abrir o meu peito e vou descer, tá? Sem bolinha aqui atrás, no tronco, né? Sem fazer isso, ó, eu tenho que abrir e ir até onde for possível, ah, pode soltar a cabeça? Pode, pode soltar a cabeça, se conseguir, fica aí. Volta desenrolando o tronco e a gente vai fazer a movimentação pra frente agora. Aí como que eu vou ensinar? Pra manter a postura correta sempre, pensando sempre em ir pra frente, né? Em abrir, fazer uma rotação aqui, tá? Ah, caminha, caminha, ah, deu aqui, ah, então é aqui que eu vou ficar. Deu aqui, é aqui que eu vou ficar e assim por diante. E fica aí. Sobe devagar, desenrolando o tronco e a gente vai fazer a mesma movimentação que a gente fez pra um lado, vamos fazer aí pro outro. Alongou, ficou. Olha, é visível o quanto, por exemplo, o meu lado esquerdo é menos flexível do que o meu lado direito. Isso é super comum. Vira pra perna, ó, fica onde der. Cinco, quatro, três, dois, um. Devagarinho lá na frente, vamos comigo. Aonde der e fica. Sobe desenrolando o tronco. Muito bom. Vamos fazer mais um ciclo desse, tá bom? Vamos lá? Alongou. Alongou. Excelente. Vira pro lado, sobe, se organiza e aí, ah, não dá pra ir mais um pouquinho? Então dá pra ir mais um pouquinho. E vai até onde for possível. Volta devagar, desenrolando o tronco, vira pro meio e vamos de novo. Vamos lá. Abre, sempre pensa em abrir e fica. Volta desenrolando o tronco. Muito bom. Pro outro lado. Alongou. Muito bom. Volta e desce. Volta desenrolando o tronco, sobe tudo. E pela última vez, dessa sequência, vamos lá embaixo. Sentiu melhor? Olha, me conta aí, tá? Volta desenrolando, desenrolando, devagarinho, devagarinho e chegou. Agora a gente vai fechar as pernas devagar. Muito bom. E pra finalizar, a gente vai deitar. Tudo bem? Vamos deitar aqui. Vocês vão deixar, por favor, uma perna flexionada e a outra estendida. Tá? A gente, vocês vão trazer a perna próxima do peito aqui de vocês. E vamos ficar aqui, dessa forma. Agora, vamos tentar alongar. Ah, professora, eu não consigo pegar no pé, não. Não tem problema. Meio da perna. Aqui. Próximo do quadríceps, aqui na coxa. Ou então, ah, não. Dá pra usar aqui. Eu vou usar aqui. Tá? Então, uma cada um no seu limite. Cuidado pra não deixar o joelho que tá flexionando e a perna que tá flexionada abrir pro lado, assim, ó. Tá? Fica sempre tudo bem fechadinho. Solta devagar. Solta devagar. Dá uma sustentadinha e desce. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Colocou no chão. Um. Vamos trocar as pernas, por favor? Vamos lá? Colocou no chão. Traz pra vocês. Alonga tudo que der. Cuidado, ó. Pro joelho não abrir. Mantém. Solta. Retorna. E vamos descer em oito tempos. Oito. Sete. Sem despencar. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Colocou no chão. Um. Mais uma vez pra cada lado. Vamos lá? Subiu. E trouxe. Fica. Alonga tudo que der. Fica. Solta. Mantenha. E vamos descer. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Colocou no chão. Um. Troca a perna. Vamos lá? Traz. Fica. Alonga tudo. Solta. Abre. E desce. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Colocou tudo no chão. Um. Pra finalizar, abracem as pernas. Por favor. Tem outras sequências, gente. Tem outras progressões, tá? Desses exercícios aqui. A gente vai começar com essa sequência aqui, a mais básica. E ao longo do tempo, a gente vai fazendo a progressão aqui. Tudo bem? Não se esqueçam. A melhora da flexibilidade é gradativa. A gente não vai conseguir tudo num dia só. Tá bom? Levem os joelhos pra um lado, os braços pro outro. Vamos trocar de lado? Trocou. Abraçam as pernas novamente. Relaxa. E pra terminar, nós vamos alongar tudo. Como se a gente estivesse espreguiçando. Na verdade, nós vamos espreguiçar. O máximo que conseguir. Alonga, alonga, alonga. Tudo, tudo, tudo. Fica, fica, fica. Fica e solta de uma vez. Pra levantar, informação muito importante. A gente nunca levanta de uma vez. Nós vamos virar pro lado. Colocar o cotovelo no chão. Vamos ajudar com o cotovelo. Sentou. Fica um pouquinho sentado. Beleza? Agora, pra levantar tudo, coloca a pontinha, né? Os dedos no chão, tá? As duas mãos em contato com o chão, os joelhos, tudo. Tira devagar. A gente vai subir desenrolando o tronco. O que que é isso, professora? Vocês vão colocar os pés no chão primeiro. Depois vão subir no tronco. Devagar, 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 devagarinho. E acabou. Deixa eu deitar. Sentar aqui. Pra poder despedir de vocês. Gente, muito obrigada. Excelente dia pra vocês. Pratique exercícios físicos diariamente. Não importa qual. Mas escolha algum e faça. Ok? Sou Cisimperides. É um prazer enorme estar aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto